Fantasma? Câmera flagra vulto bizarro, rondando o berço de crianças. Olá, gente amiga, tudo bom? Quero trazer para vocês hoje mais um fato do dia, que eu estava aqui lendo nos noticiários da internet, noticiários publicados aqui em vários sites, e essa notícia aqui, desse dia, mostra para a gente a realidade do mundo espiritual, a realidade das coisas que nós não vemos a olho nu ao nosso redor, mas que acontecem sempre. E aqui fala de uma família lá em Nevada, nos Estados Unidos, que viu algo interessante em volta do berço das crianças deles, enquanto eles dormiam, e o título da manchete traz assim, ó, Fantasma? Câmera flagra vulto bizarro, rondando o berço de crianças. Veja só a imagem, olha. E a notícia continua, você acredita em fantasmas? Tá aí, uma boa pergunta para nós discutirmos aí no chat. Se você tem uma opinião sobre o assunto, fale aí. Também fale a respeito do que você achou desse caso. Aí fala, um caso bizarro de uma possível aparição do além. Deu um grande susto em uma mulher nos Estados Unidos. Tony Mackenzie optou por instalar uma câmera no quarto dos netos para acompanhar o sono das crianças, já que uma delas, a Amber Mackenzie, ela revelou que conversava com algo invisível no meio da noite. Bizarro, né? Bastante interessante. Mas vou continuar lendo aqui, olha, para vocês terem uma ideia melhor. E ao checar as imagens gravadas, a mulher entrou em pânico ao notar que um vulto estranho circulava próximo ao berço dos netos. E o episódio aconteceu em Nevado e foi divulgado pelo portal Daily Mail. E o vulto aparece nas imagens por volta das três horas da manhã. Três horas da manhã. E ela diz mais, ó. Foi tão chocante quando eu vi. Eu tinha que fazer um teste duplo. A primeira coisa que vi foram chifres em sua cabeça. Então você imediatamente pensa que é o diabo ou o demônio. Corri até a casa e mostrei ao meu filho mais velho. Nós só estávamos em choque. E ele também não conseguia explicar. Contou o Tori ao portal. O que você acha disso? Eu quero trazer o meu comentário, tecer aí o meu comentário, mas eu queria saber também o que você acha disso, tá bom? E eu vou fazê-lo já. Vou trazer esse comentário para você. Quero comentar esse fato à luz da palavra de Deus, para que você possa ter uma ideia aí sobre o caso. Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, se ainda não é inscrito. Deixe o seu joinha, o seu like. Se gostar, compartilhe esse vídeo. Você vai estar nos ajudando. Não custa nada para você, mas vale muito para nós. Ok? Bom, queridos. A Bíblia diz que nós estamos cercados, sim, cercados, no mundo espiritual, no mundo invisível, de seres celestes, os anjos que estão aí ao nosso redor. A Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo o mal. Por outro lado, Efésios capítulo 6 diz que nós travamos uma batalha, que não é uma batalha física, não é uma batalha material, mas é uma batalha no mundo espiritual. Ali diz que os principados, potestades, forças espirituais da maldade estão guerreando ao nosso derredor. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, as forças espirituais da maldade no mundo espiritual. E o apóstolo Pedro também fala que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor buscando tragar aqueles que ele puder. E que nós devemos resistir ao diabo e assim ele fugirá de nós. Quero te mostrar ainda um pouco mais dessas imagens que você viu aí para que você tenha uma ideia real, que o mundo espiritual é real, não é algo imaginário, não. Não é algo de contos, de fábula. O mundo espiritual é real. E a Bíblia, ela nos traz muitos versículos falando sobre o assunto. Segundo a carta aos Coríntios, por exemplo, diz que o próprio Satanás, não é de se admirar, que ele se vista de anjo de luz para tentar enganar a muitos. Existem muitas pessoas que têm visões e afirmam ter contato com pessoas já falecidas, quando na verdade é o próprio Satanás se disfarçando, imitando o jeito, as aparências, até a voz, os costumes daquela pessoa, tentando enganá-las. Porque é impossível que uma pessoa que tenha morrido volte a ter contato no mundo dos vivos. Hebreus 9, 27 está escrito, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ok? Então, eu quero te dizer uma coisa, tá? Se o mundo espiritual é real, se nós estamos cercados de tantos inimigos ao nosso redor, inimigos invisíveis, nós estamos no meio de uma guerra e nós temos que estar preparados para isto. Como é que nós podemos nos estar nos preparando para isso, estarmos preparados para essa guerra? Como é que nós podemos estar armados? Também no capítulo 6 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, fala da armadura do cristão. Ali diz que nós devemos estar sempre bem protegidos, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé para aplacarmos os dardos inflamados do maligno, com a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Devemos estar também com o cinturão da verdade e calçados nossos pés, com calçados apropriados para a pregação do Evangelho da paz. Sobretudo, devemos estar revestidos também da cobertura do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que nos garante a proteção, que nos garante a salvação. Já tem você se revestido dessa armadura? Não, pastor, como é que eu posso fazer? Entregue sua vida a Jesus, deixe Ele te guardar, conduzir os teus caminhos. É importante nós estarmos sempre confiando no Senhor. É importante você estar passando também valores espirituais para seus filhos. As nossas crianças são muito atacadas pelo mundo espiritual e nós não sabemos disso. Muitas vezes, ao dormir, leve os seus filhos a meditar na palavra de Deus, ainda que seja um pequeno versículo das Escrituras Sagradas, o Salmo número 4, o salmista Davi, no versículo 8, diz, Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Olha aí que versículo bom para você estar transmitindo para os seus filhos na hora de dormir, para que o sono seja tranquilo, para que o inimigo não venha nos atacar durante o sono. Quantas vezes, né, somos atacados durante o sono, com pesadelos, as nossas crianças, com vozes que são ouvidas no meio do sono, fazem-nos acordar, acordar com barulhos pela casa que nós não sabemos a origem, mas há um mundo invisível, há um mundo espiritual atuando em nosso redor, e nós precisamos ter consciência disso. Procure saber exatamente aquilo que seus filhos estão vendo na internet, os jogos que eles estão brincando, muitas vezes são jogos malignos, são jogos cheios de satanismo, são jogos cheios de tantas imagens que vão trazer perturbação para o sono deles. Sim, Satanás, ele tem uma predileção para atacar a mente das crianças, e muitas vezes, estas imagens, e às vezes até joguinhos inocentes que eles brincam na internet, filminhos, programas infantis, são carregados dessas imagens, que muitas vezes nem nós adultos vemos essas imagens, às vezes elas vêm de forma subliminar, e só as crianças vêm. Proteja a mente das suas crianças, dos seus filhos, para que eles não venham ter esses pesadelos noturnos. Guarde o seu coração, o coração dos seus filhos, da sua família, com a palavra de Deus, medite nessa palavra, guarde a palavra no coração, ande sempre em contato com as coisas de Deus, tenha louvores na sua casa, esteja sempre tornando o ambiente da sua casa propício, para que o Espírito Santo se sinta bem na tua casa, e a tua casa, o teu coração estando cheio de Deus, dificilmente o maligno vai tomar conta ali da sua casa, ou dos teus, ok? Eu quero orar por você e com você, para que a sua vida seja guardada, protegida pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor esteja guardando, protegendo a tua vida, a tua alma de qualquer ingerência maligna, que você se não abriu o coração, para receber ao Senhor, a palavra do Senhor, a vida do Senhor, ao Espírito Santo do Senhor, no teu coração, possa fazê-lo agora, em nome de Jesus, receba o perdão que Cristo oferece na cruz para você, receba esta salvação, aceitando a Jesus de coração, aceitando o perdão que Ele te oferece na cruz de coração, porque em Romanos 10, 9, está escrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, colocar a opção, todas as notificações, curtir, compartilhar à vontade, com seus amigos, para que eles também sejam avisados disso, e ajude aí o nosso canal, nós temos também outro canal, minha esposa tem um canal sobre psicologia, a psicologia responde, e lá ela também fala sobre muitos temas iguais a este, temas que vão te ajudar, se inscreve lá, o nome do canal é, a psicologia responde, e o link do canal está aí na descrição do vídeo, Deus te abençoe, até o próximo vídeo, eu sou o pastor Jonas Leite Siqueira, e estou à sua disposição, e também para qualquer pergunta, nos comentários, nosso chat, e para que te ajudarem em qualquer questão espiritual, Deus te abençoe, forte abraço, até o próximo vídeo, tchau.